Chegou o Vito da Mercedes-Benz. Você vai jurar que ele foi feito para o seu negócio. Vito, veículo inventado para transfer de orquestra. Você disse, é Vito. Vã indicada para trabalho com orgânicos. Viu? Veículo ideal para tias octogenárias. Ô moço, não é aqui não, é ali. Chegou o Vito. Versatilidade no tamanho que você esperava. Vans. Nascidas para rodar. Nascidas para rodar.